Mas e aí, Francisco, cadê a Andrea? Pensei que ela tava com vocês. Ela não voltou ainda? A Andrea foi levar a Patrícia em casa. É, mas já devia ter voltado. Ainda dá pra você acelerar mais. Já tô no máximo permitido, Patrícia. Não vou infringir a lei. Andrea e Patrícia sofrem um grave acidente. O quê? Da onde? Ai, meu Deus. Estou indo pra aí agora mesmo. Tchau.